Olá pessoal, tudo bem aí? Voltemos! Feliz 2019 pra todo mundo. Voltei ontem, né? Voltei a trabalhar ontem, peguei esses dias aí pra descansar um pouco. O final do ano foi muito corrido, então eu peguei até o dia 7, voltei ontem, já coloquei um monte de coisa que tava pendente em dia. E vou te baixar, isso aqui que eu acho que tá vazando aí no áudio. E hoje já demos uma lavada em todos os carros, loja, tudo, então a gente vai tirar foto desse carro. Aqui, gostaria até de fazer um agradecimento aí a JAC do Brasil, prestou pra gente um T40 1.6 automático, um veículo exatamente igual a este, tá? Esse aqui é um carro que tá sendo disponibilizado pra venda, esse aqui é um 2019, tem 7 mil quilômetros, vão ter 40 top. E eu vim tirar foto dele agora pra fazer álbum e tal, depois eu vou fazer um vídeo desse carro. Só que esse é na cor vinho, né? E o que a JAC emprestou pra gente é um branco. Tá ok? Então logo mais provavelmente vai ter vídeo deste carro e do outro também, enfim. Então passei só pra agradecer a galera aí, que deu uma puta força o ano passado no canal da FENOM. De verdade, assim, cresceu muito, muito mais do que eu esperava. Então vamos ver se esse ano... Você não gosta de ficar prometendo as coisas porque depois fica aquela pendência, né? De você ter que fazer aquilo e muitas vezes você não consegue. Então eu não gosto de ficar prometendo nada em vídeo, que depois vira compromisso pra mim. Então, espero esse ano fazer mais, melhor... Tem uma vírgula entre o mais e o melhor, tá? Vamos fazer mais, fazer melhor, com mais conteúdo. Vamos ver o que a gente tá... Tô bolando algumas ideias aí, não sei se vai dar certo. Mas vamos ver se vai... Vou tentar me focar também um pouco mais na parte de... De dar a estética dos carros da loja, né? Passar um pouco mais de dicas. Apesar que eu procuro sempre passar muita, né? A maioria das informações aí eu procuro sempre registrar em vídeo, então... Mas vou tentar fazer de uma forma mais frequente esse ano, tá? Então passei só pra dar um alô aí pro pessoal. Agradecer a todo mundo aí que mandou mensagem, enfim, até em vídeos antigos aí. Um abraço a todo mundo, obrigado mesmo de coração. E vambora, né? Vamos ver se esse 2019 melhore. Espero que sim, espero que seja bom pra todo mundo. Que vocês realizem todos os seus sonhos. Que tenham muito sucesso. Conquiste naquela viatura do sonho. Aquele carro que... Fica na... Matutando na sua cabeça aí. Cutucando na sua cabeça. Quem sabe aí? Pode ser esse ano, hein? Vamos lá. Beleza, pessoal. Volta aí. Mais uma vez, obrigado. Logo mais eu vou fazer o vídeo desse carro. Vou fazer a... Acho que vai dar até pra ver a outra... A... A Jaque. O T40 da Jaque mesmo. Tá até ali. Vou deixar mais uma hora de fora. Então... Vou ver se eu consigo dar um... Um preview pra vocês aí. Quer ver? É. Não quer fazer um... Não, tá aqui, ó. Não, tá aqui. Não, tá aqui. Não é falta lavar, né, meu? Porque eu... É assim. Sempre quando eu... Eu pego os carros da... Da Jaque. A gente não tem obrigação de entregar lavado. Nem... Nem com... Eles entregam com o tanque cheio. O carro em ordem, né? A gente não tem obrigação de fazer nada disso. De devolver o carro. Mas eu sempre procuro entregar lavado. Com o mesmo combustível que a gente pegou. Enfim, eu acho que é questão de respeito, né? A empresa já tá confiando a gente pra deixar um carro aí, às vezes, uma semana, 10, 15, 20 dias pra gente testar e falar do carro independente. Nunca me colocou regra pra falar de... É... Do carro. Então, eu acho que vale o bom senso, né? Então, essa aí é a da... O carro de empresa da Jaque. Tá meio sujinho, hein? Olha, apanhadinho. Vou tirar esse... Vou dar uma melhorada nele pra poder ficar bonito no vídeo. E esse aqui... É o que eu tava agora. Esse aqui é o carro do seu Lorivaldo. Ele pegou esse carro zero. O pessoal, acho que até conhece, quem acompanha meu canal sabe. Ele era proprietário, um antigo proprietário daquela Relux 2000 e... Uma prata com um suadão. Mas ele... Eu comprei, né? Aquela caminhada tenda. Ele ficou com um Golf. Aí, depois, acho que não se acostumou com o Golf, foi e comprou esse carro. Mas não tem jeito, né? O cara, quando se acostuma com um carro diesel e grande, dificilmente ele... Ele volta pra um carro gasolina. Então, ele resolveu voltar, comprou uma outra Relux e disponibilizou esse carro pra venda. Esse carro tem 7 mil quilômetros. Tem 6 anos de garantia. Maravilhoso. Muito legal. Mas eu vou fazer um vídeo dela logo mais. Beleza? Forte abraço. Valeu. Tá aí, ó. Jacão. Tem uma mídia bem legal. Vamos ver se a gente consegue fazer mais e melhor esse ano. Um abraço. Valeu.